Não adianta, chega de insistir Não vou te querer outra vez Só eu sei o quanto eu sofri Doeu demais tudo que você me fez Em busca de outra aventura Você saiu e me deixou na mão Quebrou a cara, agora me procura Arrependida pedindo perdão Não quero esse seu amor Só da boca pra fora Eu não posso aceitar os seus beijos Sucesso, sucesso Tá te mandando embora Então tchau, tchau Adeus, um amor vai, outro vem Um faz mal, outro vem A vida é assim Então tchau, tchau Adeus, adeus, adeus Eu não quero mais viver de ilusão Hoje eu penso mais em mim O sucesso que veio O povo gosta, Brasil É? É tarde pra voltar aqui É? Pra dizer que se arrependeu Sinceramente eu não vou ouvir Acabou tudo entre você e eu Não lhe interessa saber como estou Nem o que faço, não lhe interessa Nem o que faço no meu dia a dia Aquele encanto já se acabou De joia raro, de joia rara Virou bijuteria Não quero esse seu amor Só da boca pra fora Eu não posso aceitar os seus beijos Se o meu coração Tá te mandando embora Então tchau, tchau Adeus, adeus, adeus Um amor vai, outro vem Um faz mal, outro vem A vida é assim Então tchau, tchau Adeus, adeus, adeus Eu não quero mais viver de ilusão Hoje eu penso mais em mim Hoje eu penso mais em mim Então tchau, tchau, tchau Adeus, adeus, adeus Um amor vai, outro vem Um faz mal, outro vem A vida é assim Então tchau, tchau, tchau Adeus, adeus, adeus Eu não quero mais viver de ilusão Hoje eu penso mais em mim Hoje eu penso mais em mim Hoje eu penso mais em mim